Se me liga Brasil, eu sou o Brasil! Se me liga Brasil, eu sou o Brasil! E aí brasileiros, 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 brasileiros! Fica ligado, filha, estou animado estar com vocês aqui, muito bom mesmo, show de bola! Espero que vocês tenham notado um pouco a saudade da música da Bahia, a música do Brasil! E que vocês voltem sempre, porque todos nós somos brasileiros e o Brasil está morrendo de saudade de vocês! Obrigado galera, um beijo, um abraço, um abraço, obrigado! Tchau galera! Tchau! O seu coração só me aborram Mamãe, 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 meu amor Fim de Pichai, que é o que eu vou 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 Fim de Pichai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL